Oi, eu sou o Pedrinho, sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no Gartic junto com o Giancoffi Oi gente, tudo bom? Junto com o Fofinho Oi gente, tudo bom? E junto com a Dayana Oi gente Então pessoal, já deixa seu like e vamos lá! Começando, vamos lá Fofinho Ai vamos lá Começa a desenhar aí que eu... Gente, é só alimentos, eu espero que não venha Qualquer coisa nada a ver O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Fofinho, feijão está perto, gente É um dente aqui dizendo Não, Fofinho, desenha direito, desenha direito Tenta desenhar direito, pelo amor de Deus É, estamos ao vivo Feijão tropeço Meu Deus, o que é isso? É alguma coisa com feijão, gente Porque eu escrevi feijão e tá perto Feijão preto Eu vou... Eu vou... Não Hoje não fala, não fala Não vou falar Ah, é verdade Não pode falar Que isso, gente? Gente Gente, quem acertou? Só o Jean? Dayana, Dayana É muito fácil O Jean que ela falou É verdade, não é fácil Ô Natasha Mas o outro ali Em vez de fazer pelo menos umas coisinhas Não, ele só faz um coisa preto Mônica O tempo está acabando A Dayana acertou, boa Só falta a Ana, Amanda e a Mônica A Ana, Amanda e a Mônica É o que? Let it go Chocolate Chocolate Creme Meu Deus Meu Deus Creme Gente, se vir é uma coisa difícil Eu não vou desenhar Eu vou pular Tá fácil Eu também É Tá fácil Intervalo Nossa Tá Vai Pondônia Vai Pondônia É fácil É fácil Tá Vamos tentar adivinhar Meu Deus É um nariz Aqui Não Não pode falar É, não posso Se você quer ajudar Bom Arrô Súca Pera Eu não gosto disso Eu sei que isso Eu sei que isso tem Naquela outra coisa Mas o que, gente? Não, pera Que isso? É fácil, gente? Mentira Você coloca Dá dica Dentro Isso aqui, ó Biscoito Que isso? Natália, dá dica Ai, como é que dá dica? Dica falada ou dica do jogo? Dica falada Aqui Ok É uma coisa que vai dentro do sanduíche Ai, eu sei Acertei, acertei 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 É fácil, né? Eu faço Eu faço Uma flechinha Nossa, esse pão ajudou Eita Daí É, enfim Todo mundo acertou Só falta a Mônica e o Alê Ai, ficou bonitinho Ficou, né? Você desenhar Aquelas, né? Gente, eu tô com 22 pontos Chupa Eu tô com 29 Ai, eu tô com 17 Ai, eu tô pior Tadinha da Dianza Nossa, só falta a Mônica Acertei que eu acertar Ai, pode falar Ah, Natasha O que que é? Aqui na Cal pode Mas no chat não É presunto Tá fácil Eu só pudei assim, né? Tipo Era Eu tava com medo De vocês acharem Que era mortadela Mas ok Eu achei Por causa das bolinhas brancas É, por isso Eu não sabia Se presunto Tinha essas coisas E agora O pão, Natasha A gente tem A Diana Vai, Diana Vai, Diana Vai, Diana Tudo bom Ué, não Vai, Diana É, a Diana Tá Tá muscuária Se você não sabe Pula Tudo bom Ai, tá difícil Parece que tá difícil Perdeu Pula Diana, tu tá viva Tô Por que que você não desenhou? Tia, depois é tu Não apareceu pra mim Ah tá Ela disse que não apareceu É que não dá de ouvir nada Com o flechinho Ah, eu acho que a mãe Tá desenhando Ah Eu sei o que que é O que que é isso? Ah, eu não sei Botar acento Ah Não, essa é racha, gente Pelo amor de Deus Ah, eu sei Nossa Eu amo essa fruta Ah, gente Ah, eu tô escrevendo errado Tem que botar acento Nossa Ah, é Ah, a Luana tá fazendo Uns efeitos Aqui Bendito Melão Fofinho Você não tem o whatsapp Pra saber Ai, ai É aquele emoji Jesus Ah Coffee Coffee Meu Deus O que que fizeram ali? Gente, me ajuda O que que é? O que é isso, né? Eu vou te dar uma dica Começa com um P Pamonha Que dizer Pamonha Que que é? Ah, isso é a segunda letra Não, não É muito difícil Tá fácil Ah, é fácil O que que a pessoa vai escrever? Like Like Pode escrever Que eu não dei Gente Eu sei Que que Jesus Só falta um fofinho Tá fácil Fofinho Ó, a terceira letra é essa Tá fácil Vai, fofinho Pão de queijo Fofinho, prendeu Eu tô na frente É Tu tem um pão Tururu Tururu Que fala Era pêssego Eu posso Tá, eu vou ver se eu consigo fazer isso Misericórdia Ai, eu tô em terceira, Dayana Tá quase chegando Ai, meu Deus Tá até medo Ai, eu vou dar dica Porque eu não consigo Pouco Meu Deus Não dá muita dica, não Tá Ai, que difícil Calma, calma É o alimento É o mato Misericórdia Ai, eu não sei, gente Ai Dá mais alimentos Ai, eu não sei fazer isso Eu não sei o que que é isso Ai, gente Ah, sim, sim, sim Era o que? Ai, gente É Eu não sei Ô, fofinho Fofinho Uma dica Uma dica Existe um boneco De De O que que eu tô fazendo? Ô, Junko Mais aqueles bonecos É Agora lembrei Boneco de Coffee, coffee Boneco de Parece aquele lá do filme do Shrek Nossa Que fofo Ai, tá Ai, ficou fofinho, né Agora faz uns efeitos de glacê branco Gente, eu não sei O fofinho é a única que não sabe Ai, gente Meu Deus Que medo Que fofo O que que eu tô fazendo? Ai, não sei Não sei Faz uns efeitos de glacê branco Na barriga Isso Ah, era aquele Era aquele Como que chama? Gengibre, fofinho Ai, que cagar Quem será que é? Ai, é Amanda Que vai desenhar agora Ui Amanda Pandini Ui Eu tenho que passar daqui Será que ela vai pular? Ah, pulou Ih, pulou Ah, tá uma rodada pra mim desenhar Meu Deus Tá até medo desse desenho do fofinho, gente Agora é a Mônica Meu Deus Que medo Vixe Dica A Tem tanta coisa com A É A B A Não, não é abacate Calma É fácil Nossa, é muito fácil Acertei Que? Ah Todo mundo acertando mesmo da Natasha Tá até Natasha Ah, tá É que eu não gosto dessa coisa Ópera de arte Todos acertaram Nossa É Ai, lá vai Lá vai Ai, meu Deus Vai, fofinho Vai, fofinho Gente, eu tô com medo Lá vai ele Ai, começa com Ai, meu Deus Que isso Meu Deus Vai, desenha Vai, você tá dando dica aí Que isso, gente É fruta Fruta com M Ué Não é fruta Oxi Oxi Que isso Que isso Que eu não tô entendendo Marmel Adoro O marshmallow Que isso Gente, que isso Que isso Que eu não tô entendendo Adoro Que fruta que é Ai Não é isso Não sei, gente Eu não sei A dor da fruta Não sei Eu não Que isso Eu vou denunciar Eu nunca comi essa fruta Então por que você não pulou Ao invés de desenhá-lo Então Agora não sabemos Eu tenho uma rodada Pra desenhar Nossa Que que era A margarida Não sei A lei A lei Era a margarida Margarina Ah, tá Ah, nossa Um pau Que isso Ah, eu sei Que isso Que isso, gente Senhor Amado Meu Ah Pera Tá, você vai estar desenhando Um anjo O que é que o anjo tem a ver É, mas Então O que é que tem a ver Gente Gente, eu não sei Ai, meu Que que é isso Nossa Nossa, a Mônica Acertou Gente Ah, cara Gente Nossa 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 Eu não sei Que comida é essa Mas ok Gente Gente É exatamente O que ele tá apontando Gente Não É uma fruta É por isso Aquilo A Natália não escolheu Só a fruta Ela escolhe mais Olha Gente Eu não tô entendendo Não Não, escreve Olha lá em cima A dica Jankoffi Sim, eu sei Mas Escreve Só escreve Ô, Natasha Eu sabia que ela É flor da margarida Eu tinha que ter Por que eu não pensei Nisso Eu quero passar Da Diana Gente Eu não sei Eu tô tentando Mas eu não consigo Juro Meu Deus É muito fácil Ai, perdeu É cabelo de anjo Cabelo de anjo Sorri Eu tava botando Cavalo de anjo Meu Deus Sou eu Meu Deus Que isso, gente Vai, Natasha Pra moia, né, Natasha Pra moia Eu tô pesquisando Ah, tá, beleza Pra eles, né Beleza Gente, eu nunca comi isso Pra moia Ai, que isso Ai, meu Deus Ó Diz o Google Que é isso Mas eu nunca comi Mas eu já vou dar Uma dica melhor Pra vocês Ai, calma Não é isso Ai, senhor Como é que volta Apaga, Natasha Faz de novo Gente, o que é isso? Eu só queria dizer Tá Não Eu vou dar uma dica melhor Calma Tá É, tá É, tá Calma Eu vou fazer Aquele negócio É, bem Ai, gente Vai, Tana Já tá perdendo tempo Sabe aquela marca De chocolate? Qual? Deixa eu ver Deixa eu ver Gente, difícil Ninguém acertou Chocolate Tá É Gente Chocolate Não, não Ok Daí pode ser Isso aqui Algo associado A chocolate A uma marca A uma marca Misericórdia Já não sei Pera, o que é isso? Dica, dica, dica É um pão Vou dar um monte de dica Dá mais uma Não vai dar Era suflê Mentira O que é um suflê? Suflê da caixa O que é um suflê? Ah, é um chocolate todo crebadinho Assim dentro Ah, eu tentei desenhar isso De acordo com o buro Mas, gente Eu vou ficando Opa Mas, gente Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like Ficou Se inscrevendo no canal É isso Beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Bye-bye Tchau